Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo sobre o que eu achei de mais um filme, mano. Então, pra começar, não esquece de deixar o seu like pra apoiar outras séries aí no canal. Esse mês, esse mês eu acho que vai sair uma ou duas séries novas aqui no canal, mano. Estou vendo ainda. Então, mano, é sempre muito importante que você deixe o seu like pra continuar apoiando eu trazer coisas diferentes aqui pro canal, mano. Então, por favor, deixa o seu like. Se você é novo no canal, já se inscreve aí. E hoje, galera, é o seguinte, mano. Fui ver o tão aguardado, ou não, né? Depende da pessoa. Fui assistir. Jumanji, mano. Pô, esse filme aí, ó, é antigo e os caras refizeram o filme. E, mano, que filme bom, velho. Que filme bom, mano. Que filme engraçado, meu senhor. É muito engraçado aquele filme, mano. Todo mundo, não sei se vocês já conhecem a história antiga, a história é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que antigamente eles tinham um tabuleiro, na qual eles jogavam o dado e tinham que ir jogando. Nesse caso, eles transformaram isso pra um videogame, mano. Então, tipo, o cara acha o tabuleiro do Jumanji, e aí com esse tabuleiro, o cara, o filho dele ganha isso, e aí ele fala, pô, né, ninguém mais, ninguém mais joga isso, falando que ninguém mais usa tabuleiro. E aí, ele vai, e o Jumanji vira uma fitinha, mano. Então, eles vão, jogam, e aí desenrola toda a história. Eles têm que ir passando de nível até zerar o jogo pra poder sair desse mundo do jogo. E é basicamente o que acontece no filme principal, mano. Como eu disse pra vocês, mano, a história é basicamente a mesma, só que eles mudam porque é o seguinte, são quatro pessoas, é... Quatro pessoas diferentes pra caramba, que acabam tendo que se juntar, e uma ter que confiar e gostar da outra, querendo ou não. Elas são totalmente diferentes, porque tem o mundo real e tem o mundo do jogo. Então, a pessoa do mundo real é de um jeito, e a do jogo é totalmente o inverso, uma da outra. Então, a pessoa que é a mais medrosa no mundo real, no mundo do jogo, é a mais forte. A menina que se acha a mais patricinha, a mais sequinha, que é a mais mimadinha, no jogo ela é completamente diferente. E assim vai, a que é mais tímida, a mais recatada, no jogo ela é a mais bonita, que chama mais atenção. E o cara que é o mais bombadão, o que chama mais atenção, no jogo é o cara que basicamente não faz nada, aquele cara mais engraçado. Sério, se vocês puderem, vão assistir, que o filme é muito engraçado, mano. Meu Jesus, eu nunca ri tanto de um filme, mano. É meio que uma comediazinha romântica, meio aventura e tal. Mano, é muito engraçado. Se você assistiu o primeiro filme, vocês tem que assistir esse também. Fora que tem vários, vários atores muito interessantes. Então, quer ver, ó, tem Dwayne Johnson, que é o... como vocês conhecem, o The Rock. Tem Jack Black, tem o Kevin Hart. Mano, esses três são absurdamente engraçados, mano. E tem mais uma par de nego aí, Nick Jonas, Aleof Wolf, Madison Eisman, sei lá como é que fala o nome dos caras. Mas esses três aí, o Dwayne Johnson, o Jack Black e o Kevin são muito engraçados, mano. Meu Deus do céu, como esses personagens são engraçados, galera. Eu só não aconselho a assistir 3D, porque vocês já sabem, né, mano. Eu fui assistir 3D, porque era a única sessão que tinha aqui, né, você dá aquela gastada a mais. E, né, não tem aquela... aquela valorizada no 3D. Mas fora isso, é top demais o filme, mano. E é isso aí, rapaziada. Não esquece de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal e mais tarde estaremos aqui com mais um vídeo nesse canal. Um beijo pra vocês, é nóis, valeu! Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Oh, na moral, galera, deixa esse like aí, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein. Então, por favor, se ajuda aí, dando like e é nóis. Uh!